O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus morreu na cruz, pra gente lhe servir. Ele é a salvação pra aquele que lhe seguiu. A droga escraviza, acaba com o cidadão, mas já falei que Jesus, ele é a salvação. Ele mandou sua igreja cumprir a sua missão. Aos que são necessitados, que muita gente não vê, Jesus quer ver sua igreja a sua mão estender. Aquele que tá precisando, a igreja tem que socorrer. Por isso, de uma obra eu quero te falar. Um projeto de Deus, ele mandou executar, com um pastor corajoso, disposto a trabalhar. É um lugar onde perdidos, buscando a solução vai, Jesus Cristo faz a obra, as algemas do pecado caem. Esse lugar abençoado se chama Casa do Pai. Quantas vezes resolveste os meus problemas, quantas vezes prometi e não cumpri. Quantas vezes predominou meu ego, e guiado como cego, não queria ver. Quantas vezes me animastes no caminho, me dando forças para eu prosseguir. Quantas vezes eu de tanto errar, resolvi me deixar, mas tu foste me buscar. Não posso te deixar, Jesus, te deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria, se a minha vida é tua. Não posso me afastar de ti, eu não me suportaria. Eita, Jesus, não posso te deixar. Você pode me deixar, Jesus? Jamais, jamais, sem Jesus eu não sou é nada. Muito bem. A Pai do Senhor, povo de Deus. Não posso me deixar, Jesus, segura, Senhor. É assim? Isso é a minha rocha, a minha fortaleza, a minha força vem dele. Bom dia, povo de Deus, a Pai do Senhor Jesus. Nós queremos começar pedindo que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. A Pai do Senhor. Arranje mais inscritos. A Pai do Senhor, pastor, nesse dia da Pai do Senhor. Peraí, eu vou dar a Pai do Senhor. Deixa eu ter nóis de falar com os irmãos. A Pai do Senhor. Que alegria, olha. Quando a gente tá na presença, é assim. A Pai do Senhor, meu irmão. A Pai do Senhor, meu irmão. A Pai do Senhor, meu pastor. A Pai do Senhor, família linda. Família do Senhor Jesus. Família pão da vida. As nossas ovelhinhas de perto e à distância. É essa alegria. Se você acorda com essa alegria, sabendo que tem um dom, que a nossa força vem dele, que a resposta vem dele, que o suprir vem dele, tem coisa melhor, pastor? Tem não. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meus amados, queridos de Deus. Beijo no coração de cada um. Nós vamos falar hoje, vamos falar hoje sobre liberdade. Essa liberdade de sua Deus, né, pastor? É, liberdade, porque, amor, muita gente tem um conceito errado sobre liberdade. Muita gente acha, irmãos, que liberdade é poder beber cachaça, é usar droga, é ser promíscuo sexualmente falando. Você pode, né, pastor? Mas só que tá desagradando, né? Não, mas isso não é liberdade. Você está sendo prisioneiro do diabo, prisioneiro do pecado. E você veja que o castigo é tão grande para as pessoas que são dependentes dessas coisas... Ou seja, qual foi o vício, né? ...que você vê a marca no corpo delas. Olha pra uma pessoa drogada, desfigurada, que é o que mais o diabo quer exatamente isso, é confundir a mente das pessoas, porque ele é o pai da mentira, levar as pessoas à impressão de que tem liberdade e depois tirar dela a aparência de Jesus Cristo, de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e a semelhança. Então, isso não é liberdade. Liberdade não é uma mulher dizer, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém. Não é exatamente isso a liberdade. Você sabe o que é a liberdade? É você ter o direito de ser feliz e fazer felizes todos que estão à sua volta. Aleluia! Principalmente Deus. Aí sim é a liberdade. Vamos falar sobre isso com alguns versículos bíblicos. Todos os dias, para a glória de Deus, nós estamos aqui... E nós temos esse privilégio, né, pastor, como muitos não têm essa liberdade de todo dia se alimentar. E muitos buscam esse alimento escondido, com medo de qualquer hora ser rego e pagar um preço. Olha, a liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelos seres humanos. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações, revoluções. Revoluções foram travadas com muito derramamento, né, guerras terríveis. Muito sangue já foi derramado em prol da liberdade. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento do sangue de uma pessoa. Jesus Cristo. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar numa coisa maravilhosa que é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. E nós vamos saber mais sobre isso, usando agora a palavra de Deus. Sabe o que é que eu fico feliz, amor? Que nós fazemos a oração da manhã e nesse horário nós fornecemos aos irmãos o melhor alimento que existe. A palavra de Deus. Com tantos versículos, tantas ilustrações. Veja o que disse Jesus no Evangelho de João no capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes, na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava falando com um sentido muito amplo. A verdade que é ele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse. A verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a verdade sobre tudo. Uma pessoa está presa nas drogas. Quando ela descobre a verdade, que ela é prisioneira do diabo e ela se liberta, conheceu a verdade. Aleluia. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Pronto, essa é uma verdade que nos liberta. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8. Veja o que está escrito em Romanos 3, versículos de 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecários estão destruídos, destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que palavra linda, hein? Aleluia! Nós estamos agraciados. Nós estamos sendo agraciados com o favor imerecido da graça de Deus. Aleluia! Olha Romanos 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que lhe colem, leve à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Saímos da escravidão do pecado. Aleluia! Onde no final passaríamos toda a eternidade do inferno. E agora somos escravos, no bom sentido, escravos de Deus. No antigo Israel, os escravos que trabalhavam na casa dos seus senhores, eles tinham o direito de decidir depois de um determinado tempo, 30 anos, por exemplo. Você está livre. Então o Senhor dava como se fosse uma carta de alforria, para que ele pudesse ir embora construir a vida dele. E quando ele dizia ao seu Senhor, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Conta a Bíblia que aquele escravo, o Senhor reunia todos os escravos, botava aquele escravo na porta da casa dele e furava a orelha dele e colocava um brinco, para que todos que olhassem para ele, dissessem, ele não escolheu ir para o mundo, ele preferiu ficar na casa do seu Senhor. Então hoje, quando eu decido, você decide aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, o Espírito Santo é essa marca que existe dentro de nós. Nós decidimos não ir para o mundo, mas ficar na presença de Deus. Olha como é lindo isso. Vamos ver aqui na palavra do Senhor em Romanos 8, versículos 1, 2, 3 e 4. É lindo isso. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo é o segundo Adão. Aleluia. O primeiro Adão fracassou no Éden, no Jardim, com todas as regalias. Mas Jesus venceu o diabo no deserto. Aleluia. Capítulo 4 de Mateus e de Lucas, quando Jesus resistiu, dizendo, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aleluia. Que sai da boca de Deus. Verdade. Eita glória a Deus. Jesus derrotou. Romanos 8, 20 e 21 Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus são livres. Aleluia. Uma pessoa fala assim, os crentes não vivem. Os crentes não se divertem. Está muito enganado, irmãos. A nossa diversão é a melhor que existe no mundo. É, Jesus. Os crentes se embriagam no Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, mas sejam embriagados pelo Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Engana-se muito. O que para algumas pessoas é se divertir, encher a cara de uísque, de cachaça, de maconha, de cocaína, de crack. Irmãos, isso não é liberdade. Isso não é diversão. Isso é tortura do diabo. Verdade. Então, nós não nos entregamos aos vícios, simplesmente porque já não somos escravos. Somos livres. Jesus foi pregado na cruz para nos libertar do pecado e da morte. Aleluia. Então, o crente é um ser livre. É alguém que Jesus Cristo, com o seu sacrifício, decretou a sua liberdade. Na verdade, é a liberdade do homem. Olha aí, 2 Coríntios 3,17. A liberdade do mundo é a destruição. É, exatamente. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É isso aí. Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Isso é a liberdade. A liberdade de escolher. Por que nós não queremos os vícios? Por que Deus não aprova? Por que nós não vamos destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, o nosso corpo. Olha aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Você vê a palavra dizendo, não volte a ser escravo como você era. Olha aqui, Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Que coisa linda. Aleluia. Agora, palavra forte. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar a vocês, de fato serão livres. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, libertar você verdadeiramente, você será livre. E terá acesso a Deus, não mais como uma criatura, mas como um filho ou uma filha. Efésios 3,12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Pela fé nele, pela fé em Jesus Cristo. Veja aqui o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A gente se achava assim. Aleluia. Toda pessoa que vive no pecado, a primeira coisa que ela coloca na cabeça dela é Deus não quer muita coisa comigo, não. A criatura distante do Criador. É tudo que o diabo quer. Verdade. Mas veja o que está escrito em 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pois é. Aleluia. Nós somos galhos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Veja o que Jesus falou em João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruta, ele polda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerem na videira verdadeira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que quiserem. Aleluia. E será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim será meus discípulos. Que palavra linda. Aleluia. Se vocês permanecerem em mim e fizerem a minha vontade, vocês pedirão o que quiserem. E será concedido. E será concedido. Oh glória. Chope, que promessa, hein? Meu Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que eu ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tudo o que fizer é o glória. É maravilhoso, irmãos. Veja aqui o que foi que Jesus Cristo disse em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da pista aos cegos para libertar os oprimidos. Aqui os cegos que Jesus estava falando aqui, irmãos, são os cegos espirituais. É, é verdade. São aquelas pessoas que estão sendo escravas do diabo e não percebem. Verdade. Você fala, fulano, você está bebendo demais, ele fica com raiva. Fulano, você está se drogando demais, você vai acabar com sua vida, ele fica com raiva, porque ele está cego. O que ele está vendo é aquela momentânea felicidade e não está ligando para o que o diabo está fazendo com a vida dele. Aleluia. E Deus abre os olhos, mostrando o que é o amor dele e o que ele tem reservado. Em Jeremias 29, 11, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que têm a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de guerra para vos dar aquilo que vocês desejam. Aleluia. Amorá. Glória a Deus. Vamos orar porque tem muita gente prisioneira do diabo. E nós vamos orar, irmãos, porque eu sei que junto conosco aqui tem muitas famílias que têm pessoas prisioneiras, mães, avós, os pais, tios, primos, esposas, filhos que sofrem. Porque vê essa pessoa morrendo aos poucos. E nós vamos orar dizendo, Pai, Paisinho querido, Deus amado, a nossa oração, Pai, é pedindo, Deus, que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe, meu Deus, poderosamente, libertando os que estão cativos no pecado. É, Pai, liberta-se. Deus, nós sabemos que somente o Senhor tem o poder para libertar. Sim, meu Deus. Somente o Senhor pode libertar da mentira, do adultério. Libertar, Deus, dos enganos do diabo. Libertar, Senhor, da maconha, do crack, da cocaína, de outras drogas, da bebida alcoólica. Só Tu és Deus. Somente o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Liberta os filhos das Tuas filhas. Liberta os esposos das Tuas filhas. Liberta, Deus, todos que estão aprisionados pelo engano, pela mentira. Todos que estão iludidos buscando uma falsa liberdade nos vícios, nas baladas, na promiscuidade sexual, nos enganos do diabo. Sim, Pai, todos os filhos. Ah, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra diz que o Senhor abre os olhos e mostra a verdade. Mostra, Deus, a verdade para o Teu povo. Sim, meu Deus. Mostra, Deus, a verdade para a Tua igreja. Liberta, Deus, de todos os enganos, de todos os pecados. Que o Teu Santo Espírito, que é a luz, ilumine a vida de toda a nossa família, Deus. Ilumine os nossos olhos para ver o Teu amor, a Tua bondade. E como o Senhor nos amas. Pai querido, Deus amado, liberta da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Liberta, meu Deus, das falsas mentiras, das bandejas armadas pelo diabo. Liberta, Deus, aqueles que estão vivendo enganados, vivendo a falsa liberdade. Sim, meu Deus. Deus, eu Te peço em nome de Jesus Cristo. A Sua recompensa, Pai, para nossas moderadoras, moderadores, para os nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, para todas as nossas ovelhinhas em todas as partes do Brasil e do mundo. Abençoa, Deus, a cada irmão, cada irmã, que nos ajuda com seus dízimos e ofertas. É, Paizinho, faz isso. Multiplica, Deus, na vida deles e delas. Abençoa, meu Pai querido, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, meu Deus, poderosamente, a igreja Pão da Vida, a família Pão da Vida. Aleluia. Abençoa, minha esposa, meus filhos. Abençoa, Deus, que fazem parte de nossas vidas. Abençoa, Deus, as nossas famílias. É o nosso pedido, no nome santo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, meu Paizinho querido, Deus amado. Coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Receba um beijo carinhoso, um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas. Assim, fica na paz. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe e arranje mais inscritos para o canal. Igreja Pão da Vida. Uma família que abraça, acolhe e transforma. Somos uma igreja onde cada pessoa encontra um lar. Aqui, cada encontro é um testemunho do amor de Cristo que nos une e nos fortalece. Um amor que acolhe e se importa, que ouve e apoia. Na Pão da Vida, somos uma só família em Deus. Aqui, o amor de Jesus transborda em ações. Nesses nove anos, a Igreja Pão da Vida tem estendido a mão a quem precisa, vivendo o Evangelho em atitudes concretas de cuidado e compaixão. São projetos que mudam vidas. Seja levando alimentos, roupas ou uma palavra de esperança, nosso chamado é levar luz para aqueles que estão nas sombras. Esse é o propósito que nos une. Somos a Igreja Família. Crianças, jovens, idosos. Cada um tem seu lugar. Uma igreja para todas as gerações, que celebra a vida e a fé em comunhão. Pastoreada por líderes que amam e servem com humildade, cada membro aqui sabe que é parte de algo maior. Um plano de amor e propósito. Deus tem sido fiel e seguimos firmes, sabendo que Ele proverá. Somos uma igreja que ama, uma igreja que acolhe. Aqui somos família e em cada coração que se une a nós, a promessa de Cristo renasce. Servimos aquele que nunca falha, que supre cada necessidade e que caminha ao nosso lado, guiando cada passo com amor e cuidado. Declaramos muitos anos com fé, esperança e amor, pois sabemos que o Senhor é quem provê. Ele é Jeová Jirei, nosso Deus da provisão. Legenda por Sônia Ruberti